Minha mãe, um presente pra você. Procurei, procurei a sua casa. Deixa eu ver. Você vai adorar. Gente, o que é isso? Mas eu nunca vi isso na minha vida. O que é isso no restaurante? Eu vou guardar isso. O que é isso? Vou guardar pra mim. Mas, avô, parece com o do chinês, vó? Não. Não, parece com o do general. Menina, olha, procura, mandou eu. Meu Deus. Parece com quem, pai? General. General. Parece com o do general. Vou ter que começar a medir tudo agora, pra poder saber.